Música No bloco em destaque, Perry at the Mall, diretamente do pátio, com muita gente fazendo, acontecendo, dando a maior alegria a nossa super gênero de marketing, que é a Regiane Duarte, ao lado da Simone Fiorello, recebendo em grande estilo. Uma alegria só, que vale a pena você conferir. No último dia 20, o Pátio Savas celebrou a chegada da primavera com a grande festa no Mall, a Party at the Mall. O evento une moda, design, arquitetura, música, cultura e lifestyle. O objetivo do Pátio de Mall é comemorar a chegada da primavera, é fazer uma grande festa com todos os nossos pares, que são os nossos lojistas, para receber os clientes e realizar um dia diferente, uma experiência diferente no shopping, para acolher esse cliente que está aqui com a gente o tempo inteiro prestigiando o shopping. É uma grande ocasião de estreitar esse relacionamento e de oferecer para ele um dia diferente aqui com a gente. Durante todo o dia, pelos corredores do shopping e em várias lojas, os clientes viram atrações especialmente preparadas para a data, como pocket de desfiles, lounges e DJs. Além de bate-papos com Cris Guerra, Bernardo Farkas-Wogue e Gustavo Greco sobre comportamento, moda e autoestima, design e arquitetura. A parte at the mall também foi palco do lançamento do espumante Foz Marai, 78 o espumante Brut, que foi servido ao público durante todo o dia. Além disso, picolés da Easy Ice foram distribuídos no mall. Entre as ações, dois desfiles do Pátio Savasse apresentaram, pelos corredores do shopping, as novidades e tendências da próxima estação. E para fechar a noite com chave de ouro, o evento contou com um pocket show da banda Classic. A parte at the mall teve produção executiva de Felipe Martins e apoio da Sava Móveis, LM Studios e Easy Ice.